O que é o Posto Vila Guarani? O que é o Posto Vila Guarani? Avenida Emilclef 71, Bairro Ipu, telefone 2521-1477. O que é o Posto Vila Guarani? Paz, querido, amado, amigo, irmão de todos os dias. Querido, eu queria falar sobre o bem na perspectiva de Deus. Não importa a qual sem esperança situação pareça, nós nunca saberemos a verdade completa acerca de uma ocorrência até que vejamos pela perspectiva divina. Sim, amado, a fé genuína e a crença no Deus grandioso e majestoso e não nos detalhes cotidianos da nossa vida. Eu queria falar de um personagem e da sua esposa, a esposa de Jó. Ela não entendia isso. Ela não sabia nada a respeito da perspectiva abrangente de Deus. Tudo o que conseguia enxergar era que seu outrora rico e saudável marido estava agora doente e pobre. Não é verdade? Assim concluiu que a fé não funcionava. Ela aconselhou Jó a maldiçoar o seu Deus e ao que lhe respondeu, naquele momento, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? A fé nos capacita a enfrentar os perigos, as labutas e as armadilhas. Ela nos dá poder para viver os tempos bons e os ruins com igual equilíbrio. A fé assegura que Deus nos enxerar de graça para suportar provações e sair delas sem qualquer arranhão. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Eu te pergunto, que frase! Entretanto, temos de definir o que é bem. O bem, segundo a perspectiva de Deus, pode não corresponder ao conceito que temos dele. Tudo depende do que serve ao grande propósito divino. Bem, pode significar uma fornalha ardente, como foi para Sadraque, Misaque, Abid-Nego, e ali naquele momento também a cova dos leões para Daniel. A cruz para Cristo. Pode ser o exílio, como foi para João na ilha de Pátios. Todas essas coisas foram boas olhos de Deus, porque serviram ao seu plano em cada aprovação e dificuldade. O Senhor foi glorificado, vidas foram mudadas, e o seu reino se expandiu. E quem as enfrentou, no fim, obteve ganhos realmente valiosos. O nosso Deus é maior que qualquer problema que possamos enfrentar. Com fé nesse Deus, podemos lidar com todas as adversidades, porque os problemas são temporários. Nenhuma aprovação entra em nosso caminho sem que ele esteja no controle. Nenhum mal pode nos ocorrer sem que ele transforme em bem, querido. Amado, talvez você esteja enfrentando uma situação que aos seus olhos é incapaz. Uma situação no seu relacionamento com seus filhos, com seu esposo ou com a sua esposa. Mas eu quero te dizer, Deus não há de permitir que o mal sobressaia, a não ser que você permita. Mas se você tiver uma convicção, tiver firmeza, estiver determinado a pagar um preço, um preço de fé, um preço de aguardar no Senhor, e de crer que Ele pode todas as coisas. Meu amado, eu quero te dizer, em nome do Senhor Jesus, a sua história será transformada pelo poder do nome que está acima de todo nome. Nele nós possamos confiar. Pense nisso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Quer comprar o seu caminhão? Venha para Valtruc Caminhões Utilitários. Caminhões de várias marcas e modelos com o melhor preço e condições de pagamento de toda a região. Bom atendimento, procedência na documentação, nova estrutura para você e especialista em financiamento de pesados. Acesse o nosso site www.valtruccaminhões.com.br ou vá até nossa loja na Avenida Sebastião Martins, 441, Conselheiro Paulino, 2528-2058. Valtruc Caminhões.com.br